Olá pessoal, tudo bom? Tudo bom? Vamos lá então. Vamos lá, vamos direto ao assunto. Eu tive que mudar, vocês já viram vários jardins meus, pode procurar aqui no canal, nessa parte de jardins, meus jardins suspensos, meus jardins rústicos que eu fazia. Tive que mudar de casa e aí tive que desfazer da maioria dos meus vasos. Praticamente estou tendo que começar do zero. Eu tinha mais de 200 vasos fora o jardim e a horta que eu tinha. Inclusive tinha várias pimentas, pimenteiras. Tentei salvar algumas, mas vamos lá. Aqui é a minha quaresmira, ela está sentindo um pouco ainda, minha quaresmira rasteira. Tem algumas plantazinhas que estão aqui, já coloquei na parede, mas vamos agora mostrar aqui. Eu tinha mais de 200 vasos, doei a maioria dos vasos, tentei trazer alguns e como vem no caminhão e eu não tinha como fazer, trazer no caminhão refrigerado e tudo mais, acabou vindo, as plantas sentiram muito, muito no caminhão. Apesar de estar num dia chuvoso, muitas plantas, elas inclusive, elas se foram. Então estou no processo aqui de restauro das plantas, vou ter que começar do zero. Está aqui, alguns vasos eu trouxe. Essa pimenteira, ela estava no chão, eu retirei e ela, para ela, ela está sobrevivendo. É um prédio de ralapenha. Perdeu quase todas as folhas, mas ela sobreviveu. Já está dando até flor já. Está aqui, está aqui, esse aqui também eu retirei do chão, salve, está aqui. Como eu doei muito os vasos, as pessoas gostavam dos vasos que estavam bonitos e iam ficando. Então, está aqui, aqui é pimentão. O que acontece? Vou ter que começar do zero. Área, como vocês podem ver, eu tenho bastante área, mas vamos ter que começar aqui as plantinhas e vou mostrar a evolução desse jardim que vocês vão poder estar acompanhando aqui no canal. Esse aqui era um pé que estava bonito, de tomate, estava aqui mesmo. Estava até com os tomatinhos ainda aqui, mas eles sentiram muito. Para piorar, quando chegamos aqui, foram, já estou há dez dias na nova casa. Foram dez dias de chuva sem parar, os pés de tomate se sentiram muito. Além da viagem no caminhão, estressante e tudo mais. Aqui, alçafrão, está aqui, e aqui é uma mentazinha, estou no mesmo. O alecrim sentiu também, mas ele vai sobreviver. Está aqui o alecrim, aqui algumas pimentinhas, mais alçafrão, depois eu vou fazer um vídeo mostrando como plantar alçafrão. Aqui é beijinho, e aqui é uma pimentinha que já estão nascendo aqui que eu plantei. E aqui estão os vasos. A maioria das plantas se sentiram... Pô, está escurecendo, né? Vamos lá, vamos mudar aqui para poder focar melhor. As plantas se sentiram muito. Então, eu quero que vocês vejam nos próximos vídeos a evolução. E eu vou, no próximo vídeo, replantar naquele vasozinho aqui. O que era bonito, vocês já podiam ver nos outros vídeos no jardim. Eu tenho um vídeo aí que é um sucesso, que é como plantar gengibre. E eu estou aqui com esse gengibre aqui, que eu arranquei lá da horta, e vou fazer o replantio do gengibre naquele vasinho no próximo vídeo.